Nós estamos no Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos, ao lado do sócio Jair Maidana Paiva, ele que é sócio do sindicato já há 21 anos, torneiro mecânico, e ele recentemente foi mandado embora da empresa em que trabalhava e procurou o sindicato para homologação. Jair, por que você procurou o sindicato? É, porque a empresa queria fazer homologação lá, aí eu peguei e falei que não, que eu ia procurar os meus direitos e vim aqui e procurei o sindicato. Eu soube o que eu falei para eles e falaram que eu tinha direito de fazer homologação aqui, então eu preferi procurar o sindicato e fazer homologação aqui. Você sentiu? Me insistiram para me fazer lá, eu peguei e falei que não, que eu preferi aqui e que aqui eu ia se sentir mais seguro. Então você sentiu segurança no nosso departamento jurídico e qual a avaliação que você faz? A minha avaliação que eu posso dar aqui é 10. E aí peço aos companheiros, né, metalúrgicos, né, que todos que for demitido da empresa, se é sócio, procurar o sindicato, procurar mais orientação para que faça uma homologação e esteja ciente do que eles estão fazendo, né, para não ficar em dúvida se foi enganado, se não foi, entendeu, se afirma não foi justo, entendeu. Então eu aconselho aos companheiros metalúrgicos que procuram, que não deixam o sindicato de lado, né, que vem aqui, procura o jurídico e ele vai ser bem orientado. Nós também estamos ao lado aqui do diretor Elenildo Queiroz, mais conhecido por Nildo, ele que acompanha a situação do Jair desde o início. Nildo, fala um pouco sobre esse processo do Jair. Então, como ele já bem disse aqui, né, a empresa não queria fazer homologação na entidade, ele nos procurou até porque é sócio do sindicato, nós enviamos um documento à imprensa cobrando aquilo que está na convenção coletiva, que é o direito do trabalhador fazer homologação na entidade sindical. Foi graças também à homologação aqui, que no departamento jurídico foi pego uma diferença de valores, né, que poderia não ser pego e passado para ele lá, né. Então foi pego uma diferença de valores que foi corrigido no ato da homologação e assim que os trâmites normais ocorrem, a empresa vai fazer o depósito correto do valor que tem que ser pago ao trabalhador. Então, por isso que é importante o recado que ele deu, também quero reforçar, que é o direito do trabalhador fazer homologação na entidade sindical. Se a sua empresa não quer homologar no sindicato, fala com a sua diretoria, procura o diretor responsável pelo setor, que o jurídico encaminha uma pauta, um documento, cobrando o direito dos trabalhadores. Perfeito. Então, esse é o direito do trabalhador. Como é que o trabalhador faz para procurar o sindicato e o departamento jurídico? Bom, aqui nós estamos dividindo em vários setores, né, setor A, B, C, D e E, no caso, setor C, né. Então, ligue no 2463-5300 ou procure a diretoria de cada setor para que a gente possa tomar as providências com essas, não só com as questões da homologação, mas com outras questões que estão garantidas na convenção coletiva. Perfeito. Obrigado, Jair. Obrigado, Nildo. E até mais. E até mais.